Beijo por ver Beijo por ver Beijo por ver Tentei te trocar por alguém Mas não sei gostar de ninguém A magia do amor me enfeitiçou Não sei te esquecer Na madrugada, luz apagada Tudo que eu vejo é você Milhões de estrelas Dentro do vento Onde amor não tem jeito Eu preciso tanto de você Que meus olhos dá pra ver Que eu já sou ser Que eu já sou ser Dói em mim saber que você tem Sentimentos por alguém E não sou eu E não sou eu Quando você vem Em minha direção Dispara o coração Sinto o meu corpo voar Não sinto os pés no chão E explodindo de paixão Sufocado de amor Fico louco pra te amar Pra te amar Quero dar o seu beijo Me tirar desse castigo Vem matar meu desejo Vem fazer amor comigo Quero dar o seu beijo Quero dar o seu beijo Me tirar desse castigo Vem matar meu desejo Vem fazer amor comigo